A antiga primeira-ministra tailandesa Yingluck Shinawatra está proibida de exercer cargos políticos durante cinco anos. Foi banida após votação do Parlamento, que decidiu com a maioria qualificada. Mas incorre uma pena de dez anos de prisão se forem provadas as acusações judiciais de corrupção num programa de subvenção aos cultivadores de arroz.